Olá pessoal que acompanha o CliqueTênisDeMesa.com.br Se você está procurando uma capa de proteção para sua raquete de tênis de mesa com preço bem acessível Esse é o modelo ideal para você Se você quiser comprar essa capa e quiser saber mais informações sobre ela Basta você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo e acessar a nossa loja virtual, ok? Lá ela vai estar disponível para compra e você também vai poder ver mais informações sobre esse modelo de capa de proteção de raquete para tênis de mesa Uma coisa bem legal é que ela é uma capa para uma unidade de raquete Mas ela tem esse bolsinho aqui atrás para você poder carregar as bolinhas de tênis de mesa Nesse bolsinho aqui atrás você consegue colocar até três bolinhas de tênis de mesa, tá vendo? Isso é muito bacana e você já consegue carregar as bolinhas aqui atrás do seu case Isso é muito legal aí para quem vai treinar ou para quem vai para a escola, por exemplo, levar a sua raquete para a escola Isso aqui é muito bacana, você poder também carregar as bolinhas Então se você quiser saber mais informações ou quiser comprar essa capa de proteção Basta você clicar no link que está aqui na descrição do vídeo Acessar a nossa loja virtual para poder conferir, tá bom? Muito obrigado por você estar aqui Aproveita e deixa o seu like aí Se inscreve no nosso canal Esse vídeo foi bem rapidinho, mas foi só para mostrar para vocês Que esse case já chegou no clique tênis de mesa da marca Sunflats Uma marca muito conhecida Quem já pratica tênis de mesa e tem empolga há muito tempo Com certeza conhece essa marca Pela qualidade dos equipamentos que ela produz E principalmente por ela ter um preço muito acessível E aqui dentro cabe uma unidade, tá vendo? Então você pode carregar a sua raquete aí tranquilamente Aqui dentro dessa capinha de proteção Muito obrigado por você estar aqui Eu agradeço e a gente se vê no próximo vídeo Até mais, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau!